O que isso nos mostra é que, segundo a Thessalonicenses 2.3, onde a palavra apostasia aparece, provavelmente está falando de um afastamento físico. Provavelmente. Pode até ser que signifique um afastamento espiritual. Mas como é que a gente vai saber como a palavra está sendo usada? Pelo contexto. As palavras que vêm antes, as palavras que vêm depois, onde a palavra apostasia está inserida, vão determinar o significado dela na frase. Todo mundo compreende isso? É assim que a gente interpreta um texto. A gente olha o contexto. Mas o que é interessante é essa confusão das versões que nós temos em português, em inglês, nos idiomas que nós utilizamos para ler a nossa Bíblia. Como nós vimos aqui na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, fala rebelião contra Deus. Revolta contra Deus. Rebelião contra Deus. Ou seja, tira a gente do foco completamente. Outras versões colocam rebelião, revolta, afastamento, mas dão a entender que é no sentido espiritual. Outras que não tinham segurança fazem o quê? O que a minha versão faz. Ele não sabe o que significa isso. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos transliterar. Coloca aí do jeito que está no grego, com as letrinhas do português, bota apostasia e cada um decide o que significa. Aí colocaram apenas apostasia. O que é melhor do que tentar dizer que é uma rebelião contra Deus, uma revolta contra Deus, uma negação da fé, porque essas interpretações induzem a gente ao erro. A simples transliteração, ainda que não explique, pelo menos me dá margem para pesquisar. Isso que é apostasia. Aí eu vou pensar, eu sei o que é, porque em português apostasia é isso, mas eu tenho que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí eu vou atrás, pesquiso, olho o dicionário, vejo as palavras, onde aparece a palavra no Novo Testamento, como a gente fez. Aí eu disse, opa, peraí, pode ser que apostasia significa outra coisa. Uma coisa importante, um dado importante que a gente tem que compartilhar aqui, é que essas versões modernas, elas trazem essa confusão, mas não foi sempre assim, tá gente? Isso é uma coisa que aconteceu em um determinado ponto da história. A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com as pequenas porções de aramaico. Mas quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, isso foi feito no século IV por um padre chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim e essa versão latina se tornou conhecida como Vulgata. Quem já ouviu falar da Vulgata? Nunca ninguém ouviu falar da Vulgata? Vulgata é uma versão latina, é a versão latina mais famosa que existe. E Vulgata, em português, seria vulgar, que é a mesma coisa de comum, popular. É como se fala, vulgo, né? Ah, fulano de tal, vulgo, porque vulgo é como é comumente conhecido. Então, Vulgata foi a primeira versão latina da Bíblia, traduzida pelo padre Jerônimo, e quando chegou na palavra apostasia, ele traduziu a apostasia pela palavra latina de céssio, que significa partida. Você vê que no século IV, ainda se considerava a palavra como realmente ela tinha no seu sentido original. Um homem chamado Martin Butala, um senhor chamado Martin Butala, na sua dissertação de mestrado, que foi produzida no Seminário Teológico de Dallas no ano de 1998, ele fez o segundo comentário. Ele disse que a tradução inglesa, Reims Bible, que foi traduzida, essa Bíblia foi traduzida em 1576, foi uma tradução da Vulgata para o inglês. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. A Reims Bible, que é uma Bíblia católica, ela foi traduzida da Vulgata para o inglês. Segundo a dissertação desse Martin Butala, ele diz que foi exatamente nessa tradução, do latim para o inglês, da Reims Bible, que pela primeira vez a palavra apostasia ganhou um novo significado. Eles fizeram uma revisão da palavra e tiraram o significado de partida para revolta com o objetivo de fazer alusão aos protestantes que tinham se retirado da Igreja Católica Apostólica Romana. Quantos entenderam? A primeira vez que a palavra apostasia, em vez de ser traduzida por partida, retirada, eles colocaram como revolta para sugerir que era o que tinha acontecido com os protestantes, que se retiraram da Igreja Católica. Aí o que foi que aconteceu? Posteriormente, no ano de 1611, quando foi feita a versão do rei Tiago, que é a King James, quando foi feita a tradução do rei Tiago, King James, os evangélicos, os protestantes, por sua vez, pegaram uma palavra apostasia e traduziram de volta para acusar que quem tinha se desviado eram os católicos. E aí colocaram rebelião, revolta, desvio e esfriamento. Ou seja, as duas versões que estabeleceram o padrão de tradução para as Bíblias Católicas e para as Bíblias Protestantes foram feitas, em cima de 2 Tessalonicenses 2.3, foram feitas com base em questões de disputa teológica. Não foi por motivação exegética, linguística, textual, foi por motivação teológica, birra social, questão de religiosidade. E é por isso que as Bíblias que nós temos hoje em dia seguem um ou outro padrão, por causa da influência dessas Bíblias, tanto a católica como a protestante, no caso da King James. Quantos entenderam? Agora, as Bíblias não eram traduzidas assim até esse ano. Por exemplo, Bíblias evangélicas, até 1611 eram todas traduzidas em 2 Tessalonicenses 2.3. Eu quero que você tenha em mente que estamos falando deste versículo específico escrito por Paulo, onde está a palavra apostasia na minha versão. Todas as Bíblias que eram traduzidas até 1611, antes da King James ser feita, elas traduziam a palavra como partida, retirada, dando a ideia de afastamento físico, que é como aparece em todo o Novo Testamento, como a gente viu. Vou citar algumas versões para vocês, caso vocês queiram depois conferir, pesquisar, procurar no Google. A versão de Wycliffe, do ano de 1384, ela traduziu como partida, como retirada. A tradução Tim Dale, de 1526, traduziu como retirada, como partida. 1535, a Coverdale, Bíblia Coverdale, foi traduzida da mesma forma, como retirada, como partida. A Bíblia Kramer, de 1539, também traduziu como retirada. A tradução Bridges, de 1576, também traduziu como retirada. Em 1583, foi lançada uma Bíblia chamada Besa, ou Bisa, também traduziu como retirada. E a Bíblia Geneva, na versão portuguesa vocês conhecem como Genebra, a Bíblia de Genebra, em 1608, foi traduzida como retirada. Veja, se você disser, ah, Natan, eu conheço a Bíblia de Genebra em português, eu tenho uma lá em casa, que é uma Bíblia calvinista, tá? Eu estou falando assim apenas para vocês saberem, não estou indicando a Bíblia, não. Ela é calvinista. Mas, eu tenho uma Bíblia de Genebra lá em casa, eu tenho uma Bíblia de Genebra lá na livraria. Vou olhar. Se essa Bíblia de Genebra não for a edição de 1608, você não vai encontrar a palavra traduzida como retirada. Eu não sei como é que está a Bíblia de Genebra em português, tá? Mas a versão de 1608, porque você pode mandar imprimir um livro, você faz mil cópias, quando acabar as mil cópias, aí você manda fazer depois mais mil. Só que, ao fazer mais mil, você pode ter percebido alguns erros, aí você diz, ah, não, eu não gostei dessa palavra, não, vou mudar. Então, às vezes, em edições novas, palavras são mudadas. Eu não sei como está a Bíblia de Genebra em português atual, mas a versão de 1608 traduziu também como partida, como retirada. Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Sim. Segundo Tessalonicenses. Vamos ler o texto agora. Segundo Tessalonicenses.